Cabo ano esse canto, meu brinco é de diamante Rex no bolso e na estante, anda solto com possante Que beat muito interessante, ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a jante Eu já esbanjo tudo que eu tenho, bitch Contando meu dinheiro numa suíte, no pé tô usando mix Pagando 10 mil em roupas de gris, acenda vela usando beat Infelizmente essas groupies me seguem